Eu quero tudo isso aí. Voltamos a falar do Corinthians, que se prepara para a segunda partida da maratona de quatro jogos em uma semana. Que absurdo, né? O repórter Alexandre Silvestre esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O Corinthians, em meio a uma insana maratona de jogos pelo Campeonato Paulista, venceu ontem o Capivariano 3x2 em Capivari. E pega amanhã em Itaquera a portuguesa, basicamente com time reserva. Esta é a tendência, contando com a volta do volante Bruno Henrique, recuperado de uma luchação no cotovelo. Sem Gil na seleção brasileira, Fábio Santos ainda baleado. E com os demais cansados fisicamente, o técnico Tite deverá improvisar na defesa. Se ele poupar o Wendel, o treinador poderá recuar um meia para a lateral esquerda, como já fez num passado recente com o Mendoza, outro que está lesionado. Sobraria então para Danilo ou Petros, por exemplo. Alguns titulares ficarão de sobreaviso no banco. O Timão pega em casa a Lusa na terça, o Penapolense na quinta e o Bragantino domingo em Bragança Paulista. Depois tem Libertadores da América. Quarta-feira, dia 1º de abril, recebe o Danúbio, de preferência com força máxima, desde que ninguém se machuque nessa verdadeira e absurda maratona de partidas.